Olá pessoal, meu nome é Gervásio, sou professor de Física, estou aqui para desejar um feliz Natal, um próspero ano novo para todo mundo, e que a gente segue esse espírito de Natal, que sempre o Natal é um dia, uma virada de ano, que a gente começa a pensar em alguma coisa para a gente mudar, dar uma analisada do que aconteceu com a gente nesses anos que já passaram, e tentar melhorar para o próximo. Um feliz Natal e um próximo ano novo para todos. Queridos, estou aqui hoje, em nome de toda a equipe gestora da Escola Daír Guimarães Fogaça, para desejar a todos um excelente fim de ano, com muita paz, com muitas coisas boas, luz para todos nós. Diante desse ano difícil que nós passamos, é desejo do nosso coração que todas as famílias estejam bem. Um grande beijo para todos e feliz fim de ano. Oi, bom dia pessoal, sou a professora Fátima de Sociologia, e vim aqui para desejar a vocês todos e as suas famílias um excelente final de ano, um Natal maravilhoso, um novo ano repleto de prosperidade, saúde, alegria, que tudo que a gente passou nesses últimos dois anos fique para trás, né? Que haja um grande renascimento no coração de todo mundo, nas famílias. E é isso, um beijo grande, até o ano que vem, vou sentir saudade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigada.